10 anos seguidos Que são vocês Só vocês fizeram isso Só vocês São 10 anos seguidos A empresa que mais Cresce no Brasil Vamos nos divertir Vamos fazer nossos amigos Somos todos, irmão A la brojinha A la brojinha A la brojinha O que é isso? 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 O que é isso?